Vamos fazer a piada em... Uma rodada curta. Piadas curtas. Uma rodadinha. É bom piada curta. Começa aí, Pompos. Começa comigo? Bora. Tá bom. Eu decidi, eu vou fazer a cirurgia do estômago. Eu vou colocar mais um. Boa. Essa é boa. Vai, segue. Bola. Bola do meu time, cara. Pia da bagosta. Eu preciso botar mais um também. Essa ele riu por identificação. É, exatamente, viu. Certeza. Se o dono da funerária morre, eles fecham por luto? Se o dono... É, é. É só só. Essa é a ideia. Tem que dar um delayzinho. A piada curtas tem que dar um delay. Eu tenho uma filosófica também. Depois eu vou fazer. Você seria capaz de botar num vídeo de um minuto e meio com um gemidão do WhatsApp para um surdo? Eu fiz essa piada com o Jefinho, cara. Mandei o negão da piroca, ele não entendeu. O Jefinho é cego. Piadas curtas. Já transei no cemitério. Até que é bom. O único problema é ter que enterrar o corpo de volta. Putz. Golou! Golou! Carra, meu! No centro espírita, toda mesinha é de centro. Sim. Sim. Eu tenho uma filosófica também. Olha lá. O hino... O hino... O hino... Se cantado de trás para frente é vortano... Nossa! É filosófico! Hã? É filosófica!